Deus avisa, Deus alerta, Deus explica, mas nós somos teimosos, a gente quer sempre pra depois. O que que aconteceu? Olha aí a minha grande marca aqui que ficou, fiquei em coma 24 dias, teve que tirar o pedaço do meu osso, tirou o pedaço, botou o osso dentro da minha barriga, botou o osso dentro da minha barriga, ó, botou o osso, dali pra quê? Pra guardar o osso, mas fiquei em coma, passou uma semana e meia, o osso não aceitou, teve que rasgar, tirou o osso da minha barriga, jogou fora, saí do coma depois de 24 dias, vou te falar, não sabia andar, não sabia falar, não tinha noção de nada, me mandou ir pra casa, falou que eu tava muito bem, olha o estado que eu tava muito bem, olha o estado. Esse sou eu, então eu tive que passar por isso, fui pra casa, não lembrava da família, não tinha noção de nada, tive que fazer alguns exames pra saber por que que eu não lembrava da família, o que que tava acontecendo. Quando foi fazer os exames e constou, perdi a visão direita, a esquerda deu glaucoma, perdi o olfato, o paladar, tomo remédio pra manter convulsão, remédio pra manter problemas de nervo, remédio pra diminuir as dores, tomo vários tipos de remédio, não adianta, não queria eu tomar remédio, mas sabe o que acontece? Deus manda a gente se consertar, mas a gente fica esperando muito pra depois. A gente acha que o tempo é nosso, o tempo não é nosso não, o tempo é de Deus, tudo que Deus faz é perfeito. E aí ficou, já botei outras próteses, uma prótese deu pus na cabeça, outra deu bactéria, só Deus. Mas pela honra e a glória do Senhor, hoje eu sou pastor, hoje eu prego em vários lugares, vou pra vários estados, prego em vários lugares pra mostrar que tudo que Deus faz é perfeito. Então eu falo pra você, você que tá na igreja, glória a Deus, continua. Já você que não tá na igreja, eu vou falar com todo carinho, vem pelo amor, não vem pela dor não, porque a dor não é só sua, a dor é sua, a dor é sua, a família de todos os seus amigos, a dor cai pra todos. Então em nome de Jesus, que você possa se consertar de verdade, porque eu sempre falo com as pessoas, vem pelo amor que é a melhor coisa, igual o Júnior Trovão, o pastor Júnior Trovão falou pra mim, na igreja ele falou, é a pura verdade, ou você vem pelo anzol, ou você vem pela, pela, esqueci o nome agora. Pela rede. Pela rede, isso, porque quando vem pela rede, não machuca, só pela rede já pega, busca, tá na benção. Mas e quando você vem pelo anzol, machuca, sangra, você fere, fere você, fere que não é nada bom, você não quer dor, mas vou falar, vote isso no seu coração, se lança de verdade pra obra de Deus, sabe por quê? Ontem já passou, hoje estamos aqui, mas o amanhã só Deus sabe, guarda isso no seu coração.